Quando a gente está jogando o gauchão, não tem muita coisa para jogar o gauchão, e mais alguma fase da Libertadores que nós temos jogado todas. Então o gauchão era o seguinte, estava muito preocupado, eu queria derrubar a hegemonia do Internacional, seis anos. Mas agora eu já estou mais tranquilo, porque o Vinovô Burgos fez esse serviço, então a gente fica de uma posição mais tranquila. Mas eu gostaria, como presidente, ganhar um campeonato regional. Acho isso importante para recuperar a hegemonia gaúcha, faz sete anos que não ganhamos, eu acho que está na hora de ganhar.